Oi pessoal, eu sou Rosa Cléia Campos, técnico da Seleção Brasileira Feminina de Judô e do Clube de Regatas Flamengo. Tudo bom? Vou mostrar um pouquinho da nossa sala de Judô. Ela é climatizada. É a única sala climatizada do Rio de Janeiro e é a que precisa, né? Vamos falar um pouquinho da minha história dentro do Flamengo. Eu sou 16 vezes campeã carioca pelo Flamengo, sou 9 vezes campeã brasileira e 8 vezes campeã sul-americano. Eu integrei a Seleção Brasileira com 15 anos de idade e fiquei até os 30. E em 2000 eu comecei a fazer parte do quadro de técnicos da Confederação Brasileira de Judô. Em 2001, do Clube de Regatas do Flamengo, qual eu estou até hoje, em ambas as equipes. Então, isso aí é um pouquinho sobre mim. Quero agradecer ao Eduardo pela oportunidade de estar contando um pouquinho a minha história. E vamos que vamos. Beijinho aí pro pessoal dos Estados Unidos. Tchau.